Muito bem, a gente já mostrou que o mercado tem grandes possibilidades, que qualquer pessoa pode empreender. Agora, o seguinte, você precisa de orientação para ter sucesso na internet? Que tipo de orientação a pessoa vai precisar para ela descobrir os caminhos que vão gerar uma remuneração? Pois é, precisa de orientação. Como eu insisti sempre em cada módulo, dizer para vocês que a gente não quer passar aqui a ideia que tudo é muito fácil, tudo é o céu azul e tal. Você precisa de uma boa orientação. Você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de ser muito jovem, nada disso, mas você precisa de uma boa orientação. Por quê? Porque os negócios na internet funcionam diferente dos negócios na realidade física, no mundo físico. Funciona um pouco diferente. Então, por exemplo, desde você escolher qual é o negócio que você vai empreender, até o modelo, ou seja, é plataforma, é o negócio virtual, é um negócio físico vendendo virtual. Que equipamento, que rede social, que plataforma, que modelo de negócio. O que eu vou fazer para vender mais? Então, tudo isso você tem que ter uma boa orientação. Isso é fundamental, porque senão não dá certo. Assim, a gente falou que não é muito caro. Tá, mas eu também não tenho tempo para perder, né? Você que se aposentou, eu me aposentei, quero empreender. Tá, eu vou tentar aqui dois meses de qualquer jeito. É aquela história do bolo que a gente estava conversando, né? Se alguém te mandar fazer um bolo de milho, que você nunca fez, você vai ficar tentando. Erra o primeiro, erra o segundo. Mas se você pegar a receita, você vai rapidinho. Se alguém te passar a receita do bolo, você rapidinho faz um bolo de milho, sem nunca ter feito nenhum bolo. Caso contrário, você vai passar seis meses para fazer um bolo de milho. Mas vai fazer, no final vai. Então, você precisa, nesse ponto, você precisa da receita do bolo. Precisa de uma orientação. Você quer ganhar dinheiro pela internet, você quer descobrir a forma de ganhar dinheiro, você quer descobrir como montar um curso, você quer descobrir como comercializar algum produto pela internet, como usar o Instagram, o Facebook, o YouTube para ganhar dinheiro. Tudo isso é possível, mas você tem que ter a receita do bolo. Senão, você vai ficar perdendo tempo, batendo cabeça. E, no último módulo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Beleza. Então, esse é o sexto módulo. Então, vamos lá. Sétimo módulo. Isso aqui, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E o perfil do empreendedor digital? Qualquer pessoa pode ser empreendedor digital ou, se a pessoa não tiver um perfil, ele tem que se adaptar, ele tem que trabalhar dentro do perfil. Existe um perfil do empreendedor de sucesso? Veja, como eu fui professor de empreendedor muitos anos, fiz curso fora do país e tal, uma das perguntas principais que se faz do empreendedorismo, e aí não interessa se é empreendedorismo digital ou não. Quem é empreendedor já nasce feito? O empreendedor já nasce. Se você não nascer empreendedor, não tem jeito mais? Essa é uma pergunta que se faz. Veja, empreendedor, empreendedorismo é uma disciplina. Você aprende empreendedorismo como aprende a tocar piano, como aprende a qualquer coisa. Então, empreendedorismo pode ser aprendido. Você pode até dizer, tem gente que tem mais facilidade. Sim, tem gente que tem mais facilidade de tocar piano, tem gente que tem mais facilidade nos esportes e tal, mas tudo isso pode ser aprendido. Então, empreendedorismo, hoje é um consenso nas universidades do mundo todo. Empreendedorismo é uma disciplina e pode ser aprendido. O empreendedor, só para dar um exemplo, o empreendedor precisa ser uma pessoa que tem atitude, iniciativa, motivação. Então, ele tem que mudar a cabeça dele. A cabeça dele não é mais no mundo físico, agora é mundo digital. Então, mudar os paradigmas. E ele tem que receber uma formação. Ele tem que aprender a trabalhar no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, mandar um e-mail, fazer. Ou seja, ele tem que se adequar, se preparar. Não existe essa frase assim, ah, eu não sou empreendedor, não vai dar certo comigo porque eu não sei... Ele pode ser trabalhado. Isso não existe. Agora, tem uma coisa, vontade, você tem que querer. Porque se você diz, eu não sou empreendedor, eu também não vou fazer esforço, não quero, aí realmente você tem razão, aí não vai dar certo não. Mas assim, vontade resolve tudo. Ricardo, aqui, tem uma senhora aqui, uma amiga nossa aqui, a Rosa Ângela, que está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela diz o seguinte, eu estou com 47 anos, sou autônoma e trabalho com doces. Ela ganha dinheiro, o negócio dela é doce. Trabalho em casa, provavelmente. Mas estou com dores por repetição. Ela está com a LER, né? Então, ela já não está conseguindo trabalhar para fazer os doces dela. Agora, busco uma nova forma de fazer renda. Estou completamente perdida. Hoje, pedi adeus e agora estou aqui. Então, olha só. Ela tem um conhecimento bacana, que é fazer doces, que ela adquiriu ao longo dos anos. Ela agora não está conseguindo fazer o trabalho mecânico de fazer os doces e vender. Mas ela pode montar um curso de doceria, ela pode dar aulas. Como é que ela poderia ganhar dinheiro na internet sem ter que fazer o doce? Certo. Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Se a senhora fosse... Bom, primeiro que se a senhora faz doce, vende é porque a senhora sabe fazer doce. A senhora tem essa habilidade. Tem essa expertise, né? Tem essa expertise, essa habilidade. Isso é muito bom. Se a senhora fosse abrir um curso de doce no seu bairro, olha, eu não vou mais fazer doce, eu vou dar curso de fazer doce. A senhora ia ter dez alunos, quinze alunos, uma coisa assim, né? Em algum momento nenhum, porque isso depende da época. Ah, uma época tem gente, outra... Essa senhora quiser isso na internet, para o Brasil todo, e até tem outros países de língua portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique, enfim, fazer para os países, porque internet, pessoal, não tem fronteira. Não tem fronteira. Você sabe disso. Se você tem um amigo no Japão, o problema é só o horário, né? Mas se você pegar o telefone... E tem brasileiro em todo o país do mundo, né? Todo o país do mundo. Uma coisa incrível, só um parêntese. Na cidade de Boston, nos Estados Unidos, tem 500 mil brasileiros. Você acredita nisso? 500 mil brasileiros. A cidade brasileira tem 500 mil pessoas, né? Então, 500 mil brasileiros só na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Então, é o seguinte, se a senhora montar um negócio de ensinar a fazer doces na internet, se for bem orientado e fizer a coisa certa, a senhora nunca mais vai precisar fazer... Enfim, trabalhar... Ela pode criar os cursos. Ela pode criar os cursos de vários tipos de doces, de bolos e tal. E vende na internet e vai vender muito bem. E disponibilizar a venda na internet. Exato. Tem outras formas. Tem outras formas. Quantas pessoas querem aprender a fazer um doce? Quer ir em casa mesmo, né? A minha esposa aqui está toda hora, assim, dormir, quer fazer um doce diferente. Ela vai na internet. Ela vai buscar na internet. Então, tranquilamente, a senhora é um candidato, uma candidata a ser um empreendedor digital. Sem dúvida nenhuma. Bacana.